Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. Preparem-se para uma jornada fascinante ao coração da espiritualidade cristã, onde mistérios antigos e milagres surpreendentes se entrelaçam em um dos símbolos mais poderosos da fé católica, a Medalha de São Bento. Imagine-se em um tempo de sombras e luz, onde o mal espreita em cada canto e a fé é a única arma contra as forças sombrias. No ano de 547, um santo extraordinário, São Bento, deixou este mundo, mas seu legado de proteção e santidade continuaria a ecoar pelos séculos. Pouco depois de sua morte, surge um artefato misterioso, criado por seus fiéis discípulos beneditinos. Este objeto não é apenas um símbolo, mas um sacramental que carrega consigo a essência da batalha entre o bem e o mal. A Medalha de São Bento, envolta em mistério e veneração, não é um simples amuleto, mas um emblema de uma espiritualidade profunda que desafia o tempo. Desde seus primórdios, ela tem sido um farol de esperança, uma defesa contra os ataques do maligno e um guia para aqueles que buscam a luz divina. O que torna esta medalha tão especial? Quais são os segredos gravados em seus símbolos enigmáticos? Por que gerações de fiéis a consideram uma poderosa proteção espiritual? Vamos desvendar juntos cada detalhe, cada oração e cada milagre associado a esta relíquia sagrada. Nas próximas páginas, você será transportado para um mundo onde o visível e o invisível se encontram, onde a fé é palpável e onde a proteção divina se manifesta de formas surpreendentes. Conheceremos a história por trás dos símbolos inscritos na medalha, a poderosa oração que afasta o maligno e os inúmeros testemunhos de milagres que continuam a inspirar e fortalecer a fé dos devotos. Prepare-se para se maravilhar com as histórias de pessoas comuns que, ao portar a medalha de São Bento, vivenciaram um extraordinário. Histórias de curas inexplicáveis, de livramentos de perigos iminentes e de paz interior em meio às tempestades da vida. Neste episódio do canal Hoje na História das Santidades, mergulharemos nas profundezas de uma devoção que atravessa milênios. Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta e inspiração, onde o sagrado se revela no cotidiano e onde cada símbolo da medalha de São Bento nos convida a uma vida de fé, coragem e proteção divina. Abrace esta aventura espiritual e descubra como um simples objeto pode conter um universo de significado e poder. Vamos juntos explorar a herança sagrada de São Bento e permitir que sua luz ilumine nossos caminhos, hoje e sempre. Então, sem mais delongas, vamos desvendar os mistérios e maravilhas da medalha de São Bento, um tesouro de fé que nos conecta diretamente ao coração da divindade. Fique conosco e prepare-se para se encantar. Origem A medalha de São Bento apareceu pouco depois da morte deste santo, que aconteceu no ano 547. Foi criada por monges beneditinos, discípulos e seguidores de São Bento, fundador desta ordem religiosa, que já tem 1.500 anos. A medalha é totalmente inspirada na vida, na obra e na oração deste grande santo. Sacramental A medalha de São Bento é considerada um verdadeiro sacramental, isto é, um sinal visível e palpável da nossa fé e da presença de Deus. Não é, de maneira alguma, um amuleto ou um objeto com poderes mágicos, mas sim um símbolo maravilhoso de uma espiritualidade profunda que conduz nossa vida para o bem, para Deus e para a proteção contra os ataques do maligno, tanto no campo material quanto no espiritual. Símbolos Quando compreendemos todo o simbolismo que está contido na medalha de São Bento, o uso deste objeto de devoção passa a ter um sentido profundo em nossa vida. Os símbolos da medalha nos ajudam a rezar, a entrar em contato com Deus e a nos colocarmos debaixo da proteção do Altíssimo, através da intercessão de São Bento. Por isso, vamos conhecer cada um dos símbolos contidos na medalha. A frente da medalha de São Bento Na frente da medalha de São Bento, vemos a imagem do santo segurando um livro com a mão direita e um báculo com a esquerda. Abaixo dele, uma cruz e, em volta, uma inscrição em latim. Cada símbolo tem uma mensagem. Vamos compreendê-los. A imagem de São Bento São Bento é representado na medalha vestindo o hábito da Ordem dos Beneditinos, fundada por ele. Este hábito na medalha simboliza os ideais de oração, trabalho e vida fraterna, buscando o amor e a caridade entre os irmãos. Estas são as marcas do estilo de vida criado por São Bento e que nós devemos imitar. Pedindo uma boa morte Ao redor de São Bento, vemos a inscrição em latim E-U-E-S-I-U-B-T-U-N-E-R-O-P-A-I-S-I-N-T-I-A-M-U-N-I-A-M-U-R Significa, sejamos confortados pela presença de São Bento na hora de nossa morte. Junto com São José, São Bento também é invocado como padroeiro da boa morte porque ele teve uma morte santa, na graça de Deus. Por isso, portar a medalha de São Bento também é pedir a Deus a graça de uma boa morte, que é morrer na graça de Deus. A cruz Abaixo da imagem de São Bento, vemos a cruz sagrada, que ele tanto venerou. A cruz é símbolo da salvação e da libertação do mal, alcançadas pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. São Bento fazia e recomendava a todos que fizessem o sinal da cruz sempre, ao despertar, antes das orações, antes das refeições, antes dos estudos, do trabalho e antes de dormir, para que Deus nos proteja dos ataques do maligno. O livro O livro que São Bento segura na mão direita representa a regra de vida que ele escreveu para os monges. Na regra, ele dá um verdadeiro caminho de vida, de oração, de trabalho, de respeito ao próximo, de caridade fraterna e de busca da santidade na vida comunitária. Tudo o que ele ensinou nos leva a viver o Evangelho no dia a dia. Quem vive seus ensinamentos, contribui para um mundo melhor. O báculo O báculo na mão esquerda de São Bento simboliza sua autoridade espiritual de abade, ou bispo. São Bento, de fato, foi um mestre espiritual dos mais consagrados. Tanto que há mil e quinhentos anos ele tem seguidores. Seus ensinamentos nos guiam na vida cristã, na vida de oração e no relacionamento com os irmãos. Seguir seus ensinamentos é caminho seguro para a vida eterna. É isto que o báculo representa. O verso da medalha de São Bento O verso da medalha de São Bento apresenta várias inscrições e vários símbolos. Todos eles intimamente relacionados com a vida e a obra deste santo, que tanto fez para o crescimento espiritual dos cristãos. Por isso, vamos compreender cada um deles, pois esta compreensão nos conduzirá de maneira segura num belo caminho espiritual. CSPB Essas letras aparecem dentro de quatro círculos e são as iniciais de uma frase em latim, Crux Sancti Patri Benedicti, cujo significado é, Cruz do Santo Pai Bento. São Bento é tido como pai no sentido espiritual. É pai de uma geração de seguidores de Cristo. Seus filhos podem pedir sua proteção e intercessão. A Cruz de São Bento O primeiro símbolo que se destaca é a cruz. Como vimos, São Bento tinha especial veneração pela cruz, porque foi morrendo numa cruz que Jesus nos alcançou a salvação. A cruz com todas as hastes do mesmo tamanho significa que a mesma dedicação que devemos ter para com Deus, haste vertical, devemos ter também com os irmãos, haste horizontal. A inscrição na haste vertical contém as letras CSSML. Elas são as iniciais da frase em latim, Crux Sacra Sitnihi Lux, que significa, a cruz sagrada seja minha luz. Esta é a primeira frase da famosa oração de São Bento, que é rezada há mil e quinhentos anos. Observe que a haste vertical fala da luz. Luz vem do alto, do céu, de Deus. Inscrição na haste horizontal As letras NDSMD são as iniciais da frase, Nundrako Sitnihi Deus X, cujo significado é, não seja o dragão meu guia. É a segunda frase da oração de São Bento. Observe que esta frase está na haste horizontal, que representa o mundo e as relações humanas. É nesse aspecto da vida que não podemos permitir que o maligno seja nosso guia. No topo da medalha, vinda do alto, tem a inscrição PAX, que significa paz em latim. A paz é o grande lema de São Bento. Mas essa paz não é simplesmente a ausência de guerras ou conflitos. É a paz interior, do coração, que só Jesus pode dar. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Jô 14, 27 Na lateral direita do círculo A inscrição Verrua SNSMV são as iniciais da terceira frase da oração de São Bento. Vá de retro Satana, num consuade me hivana, ou seja, retirate, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Na lateral esquerda do círculo Temos a quarta frase da oração, com suas iniciais. O significado é, é mal que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. O poder da medalha de São Bento A medalha de São Bento é um sacramental maravilhoso, riquíssimo em símbolos de proteção contra o maligno e da salvação trazida por Jesus Cristo. Ela deve ser usada com fé, respeito e devoção. Conhecer seus múltiplos significados ajuda-nos na caminhada deste mundo, orienta-nos rumo à Pátria Celestial. Ela contém um verdadeiro projeto de vida. Viver o que ela significa é ser discípulo de Cristo. A medalha de São Bento possui uma história rica e cheia de curiosidades que a tornam um símbolo fascinante e poderoso na espiritualidade cristã. Uma dessas curiosidades é que a medalha contém uma antiga oração de exorcismo, utilizada por São Bento para afastar o mal. A cruz inscrita na medalha é acompanhada de letras que são as iniciais de frases latinas dessa oração, que supostamente foram usadas pelo santo para expulsar demônios. Outra curiosidade interessante é que a medalha de São Bento é frequentemente associada a milagres e eventos sobrenaturais. Muitos fiéis relatam experiências de proteção e bênçãos atribuídas ao uso da medalha, desde a cura de doenças até a proteção contra perigos iminentes. A medalha também é conhecida por ser uma das mais antigas do cristianismo, com origem que remonta aos primeiros séculos após a morte de São Bento. Ao longo dos séculos, ela foi reconhecida e aprovada oficialmente pela Igreja Católica, sendo amplamente difundida entre os fiéis. Além disso, a medalha de São Bento não é apenas um símbolo religioso, mas também um testemunho da rica tradição beneditina. Os monges beneditinos têm uma profunda ligação com a medalha, utilizando-a como parte de sua prática espiritual e de sua missão de evangelização. Por fim, é interessante notar que a medalha pode ser encontrada em diversos formatos e tamanhos, sendo utilizada em colares, pulseiras, chaveiros e até mesmo em decoração de ambientes, sempre com o objetivo de lembrar a presença de Deus e a intercessão de São Bento. Orações Oração de São Bento A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retirar-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Amém, três vezes A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo Desça sobre nós e permaneça para sempre Amém Oração a São Bento Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o Patriarca São Bento, o Espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. 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 atuais, esta medalha tem sido um símbolo de profunda espiritualidade e proteção divina. São Bento, com sua vida dedicada à oração, ao trabalho e à caridade, deixou-nos um legado que continua a inspirar e proteger milhares de fiéis ao redor do mundo. A medalha de São Bento é muito mais do que um simples objeto religioso. Cada detalhe, cada inscrição em latim, cada símbolo tem um significado profundo que nos conecta à fé e à presença de Deus. Seja a poderosa oração de exorcismo, os símbolos de proteção ou a mensagem de paz interior que ela carrega, tudo nos convida a uma vida de devoção e confiança na proteção divina. Os testemunhos de milagres e livramentos atribuídos à medalha são inúmeros. Pessoas de todas as partes do mundo relatam curas inexplicáveis, proteção em momentos de perigo e uma paz interior indescritível ao portar a medalha com fé e devoção. Isso nos lembra do poder da fé e da intercessão dos santos em nossa vida cotidiana. Agora, convidamos você a refletir sobre o que aprendemos hoje. Como a história de São Bento e a simbologia de sua medalha podem inspirar sua própria jornada de fé? De que maneira você pode incorporar os ensinamentos de São Bento em sua vida diária, buscando a paz, a proteção e a espiritualidade que ele tanto valorizava? Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando histórias inspiradoras de santidade e espiritualidade cristã, inscreva-se no canal Hoje na História das Santidades. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que enriquecem a nossa fé. Antes de encerrar, gostaríamos de saber, você já teve alguma experiência especial ou sentiu alguma proteção ao usar a medalha de São Bento? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua história com a gente. Vamos continuar essa conversa e fortalecer nossa comunidade de fé. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Que São Bento interceda por todos nós, protegendo-nos e guiando-nos em nossa caminhada de fé. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.